A importância desse fotógrafo e artista, Carlos Moscovax, que chegou no Brasil, imigrante com sua família, vindo da Hungria, nos primeiros tempos da Segunda Guerra Mundial, é que ele logo, logo teve que trabalhar e foi trabalhar num laboratório de fotografia. Daí ele toma intimidade com o mundo da fotografia e se torna um fotógrafo. Em 1943, ele é ainda bem jovem, ele fotografa a primeira montagem de vestido de noiva de Nelson Rodrigues, no Teatro Municipal, dirigido por Zimbinski, que é um marco na história do teatro brasileiro. Ali começa, digamos, o moderno teatro brasileiro. A partir daí, todas as companhias, até o início dos anos 80, não só aquelas estabelecidas no Rio de Janeiro, como aquelas que nos visitavam, porque aqui era a capital, todas as companhias queriam vir para cá, evidente. E o TBC e outras companhias de São Paulo faziam duas, três temporadas no Rio de Janeiro. E é como eu digo, é uma coleção sobre o teatro brasileiro em geral, mas o carioca em particular. Quando eu pensei em fazer uma peça, eu era o sujeito mais obscuro do Rio de Janeiro. Ninguém me conhecia. Então, eu fiz o vestido de noiva, que fez um sucesso incrível no Brasil, em todo o Brasil. Agora, eu saí da estreia triunfalíssima de vestido de noiva. Eu era tão pobre de abo, que em vez de sair com o pessoal, esperar o pessoal sair com o pessoal, eu fui com a família até o Nevada, que era um restaurante da Clássica Média, onde eu comi um chamado almoço levado a pique, com batata cinta, arroz e pudim, porque não tinha nem o águia dessas coisas, não tinha comemorações. Então, eu parti para uma outra coisa, que eu vi o que foi, considero salvador, escrevi Almo de Família. Quando o Daniel Bandeira leu o vestido de noiva e envio a mulher sem pecado, me disse Meus, o que me surpreende, me agrada, no seu teatro, é que não tem literatiz, que eu posso ser o pior do que os meus, dos outros autores. Mas há uma coisa que realmente não se pode me negar, é que eu sou diferente, eu me sinto diferente. O teatro tem que humilhar, ofender, agredir o espectador, o público. O público tem que ir para casa e é preciso, não que a peça diz, se desenvolva nele, repercussões psicológicas, emocionais, e que fique trabalhando, elaboração dentro dele. Quando estava levando a falecida no municipal, aqui eu vinha passando pelo corredor, no entreato, e vinha um sujeito no camarote, na porta do camarote, engraçando com a moça e dizendo a moça, mas futebol no municipal, essa tesouração se profanar, municipal, o palavrão. Agora, Nelson Rodrigues, olha, um brasileiro que vem escrever obscenidade, palavrões, e o pior, um dantesco da minha vida, da minha carreira, é que nos primeiros 15 anos da minha vida, eu não escrevi um palavrão, não escrevi um palavrão, mas todo mundo ia para casa, certa de que eu vira 300 palavrões, eu que não escrevia um palavrão, depois é que eu comecei a escrever, inclusive no beijo do asfalto, então foi um palavrão mais tranquilo, né, eu fiquei espantadíssimo. Eu representei uma vez na vida, perdoa por me trair, foi um negócio incrível, lá não saiu uma palavra de carro, direto de passagem, mas quando acabou a festa e abriu o pano, o primeiro e o segundo ato, porque tinha sido uma fraudidícia, e eu estava triunfante, dizendo que sucesso, e mal sabia eu que o pessoal não queria interromper a festa, preferia ver até onde eu ia chegar, quer dizer, estou esperando, calmamente, viu?